Minha moto, nossa lupa! Didi, Zé Pinho! Linda da Suiza... Estou claro que é um tempo ou deixa você ficar lá do seu lugar. Estou igual... Estou só Troque Rússرا Dura Ei, você, aqui é o Ed Eu falei com você, aqui é o Ed Não pode responder uma pergunta? Ei 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 Ei